Nós temos, em decorrência desse acidente, na DF-001, área próxima à Marinha, oito vítimas, nenhuma em estado grave. Eles foram transportados, em princípio, para o Hospital do Gama, Hospital de Santa Maria e Instituto Hospital de Base de Brasília. Já temos um emprego de ao menos seis viaturas. O trânsito está fluindo com uma certa retenção próxima ao acidente, mas ele flui nos dois sentidos. A polícia militar fez um desvio de forma que use-se o acostamento como uma faixa e a faixa da contramão como outra.